PA 34 220 toneladas Seneca V é certificado em 11 de dezembro de 1996. O Seneca V foi colocado em produção como modelo do ano de 1998. Novamente o capol foi redesenhado para uma melhor performance, muitos switches e espécie de interruptores foram realocados no painel e uma variante ligeiramente diferente de motor, o motor continental TS e o 360RB foi instalado. Os pesos máximos do Seneca V continuam os mesmos do Seneca III e IV. Finalmente, a versão aprimorada Seneca V dispõe de um bom conjunto de aviônicos para navegação e segurança, composto pelo moderno sistema de navegação EFES Electronic Flight Instrument System, composto pelas telas PEFD Climary Flight Display e MFD Multi-Function Display, e seu acabamento interno foi melhorado com o emprego de bons materiais. A versão turbo dispõe de uma válvula de segurança wastegate para garantir um funcionamento sempre dentro dos limites dos econômicos motores continental. A paia oferece no Seneca 5 ar condicionado para diminuir a temperatura dias quentes. não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e até o próximo vídeo.